Têm sido lançados às empresas. Temos connosco a Cristina Baves, o Francisco Rojo e o Hernani Andrés. Eu vou começar pela Cristina, vou apresentá-los a todos mesmo. Vou começar pela Cristina, a senhora. E a Cristina, para dizer apenas algumas das coisas que ela me enviou, das coisas todas que faz, vou dizer que coordena as atividades da empresa CineMetro, que é uma empresa que fundou em 2002. É professora da STG, no Instituto Politécnico de Leiria, na área do... é Black Belt de Six Sigma. E nesta metodologia coordena também os programas de certificação, as conferências, faz consultorias nesta área em muitas empresas que com certeza todos conhecem o nome. E também é presidente do Conselho de Administração da Incubadora de Empresas Dondinis, aqui em Leiria. E, portanto, é licenciada em Engenharia Química na Universidade de Coimbra, mestre em Instrumentação e Manutenção Industrial, pela Igualidade pela Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, eu agora vou passar a palavra à Cristina para nos falar sobre estes novos desafios da gestão e do marketing hoje em dia. Muito obrigada a todos. E eu, em primeiro lugar, agradeço à Inciente este convite, este amável convite. É uma honra estar aqui. E uma engenheira à facção de gestão, apesar de ser uma das áreas que eu mais gosto, e trouxe aqui alguns dos meus livros favoritos. E neste âmbito, provavelmente, é porque eu gostaria de dizer, é que sinto que há necessidade de ser, de pensar pelo bom. Ou seja, o todo é muito maior do que a unidade, e como dizia Peter Bracker, criar um todo verdadeiro é muito maior do que a soma das suas partes. E eu penso que em muitas empresas e em muitas organizações, o desafio é como é que nós conseguimos ter uma visão integradora do tudo, das diferentes partes, e criar um integrador comum que vá otimizar os recursos, porque os recursos são limitados, não estão disponíveis. Temos que gerir todos os custos e otimizar ao máximo todos os recursos humanos, etc., físicos, financeiros, que nós temos à disposição. E eu penso que criar este integrador, e muitas vezes pensamos que o integrador é um sistema de informação, um ERP, só que não é o sistema de informação, são pessoas. Eu posso ser o melhor ERP do mundo, e o melhor sistema de business intelligence a gerir a organização, mas se não tiver pessoas capazes de gerir o sistema, analisar a informação que lá está, introduzir a informação correta, não me serve de muito ter os sistemas mais avançados. Pode ser a empresa mais avançada tecnologicamente, se as pessoas não acompanharem e não tiverem uma visão do todo. Eu sinto muito a necessidade de pensar global, quer no Politécnico, quer na Enquilada Rondiris, quer na Sinometro, quer nos projetos que tenho acompanhado com os nossos clientes, principalmente na área de investigação e desenvolvimento, que são projetos para criar novo conhecimento, novas ideias, novos produtos, novos serviços. Vamos sempre lidar com a estratégia global, com esse integrador que hoje não existe. E eu penso que é fundamental, principalmente na instituição pública, e nós tivemos esse percurso no IPL, que foi muito interessante observar, e acho que hoje nós fomos um bem smart na administração pública, uma referência em termos de organização e de seleção organizacional. Desculpe-me falar assim do IPL, mas é um grande orgulho para mim, porque acho que em termos de organização administrativa nós somos mesmo um bem smart. Não estou fazendo ir para o hospital, como é evidente, mas eu acredito que nós somos. E esta modernização, esta visão de pensar global foi levada a cabo ao longo destes tempos. E obviamente que é um caminho que se vai fazendo, e todos os dias há novos passos. Agora há uma visão global, que se for me é fundamental. Já fizemos aqui uma nota introdutória, e essencialmente ao pensamento da Cristina, mas gostaria que ainda fosse um bocadinho mais fundo, nas novas tendências da gestão, quais é que são os desafios que tem encontrado principalmente na gestão, no marketing, numerosamente as duas coisas. Gostaria que fosse um bocadinho mais fácil. Ok, então um dos últimos desafios que eu desenvolvi, e que se calhar tem um pouco a ver com todas estas temáticas, foi desenvolver um novo modelo de negócio. Um novo modelo de negócio que criasse um novo paradigma dentro da organização. Imaginemos uma organização que está estagnada, não vos posso partilhar em pormenor esse novo modelo de negócio, mas temos que criar um novo paradigma, um novo paradigma que vá captar as percepções e as emoções do consumidor. Estamos a falar do consumidor final. Em que é que nós nos baseamos em termos de equipe para desenvolver este novo modelo de negócio, com estes novos conceitos que estão? O lema foi pensar ao contrário. E eu trouxe aqui um livro que para mim tem sido um lema, que são os livros do Paul Harden, que são livros bastante provocadores, portanto que há aqui uma parte que diz Fail, fail again and fail better, e este livro diz Whatever you think, think the opposite. Imaginem um modelo de negócio que pese ao contrário daquilo que eu estou a fazer. Que seja capaz de criar algo que não estão à espera, que o consumidor não faz a mínima ideia, e que vai completamente colidir, não digo colidir, mas criar algo completamente ao ar. Onde é que nós nos fomos inspirar para criar este novo conceito? Na arte moderna. Se repararem todo o circuito, desde as vanguardas, que começaram muito com o Marcel Duchem, e o Ré de e-mail, basicamente o que o Marcel Duchem fez foi retirar a função dos objetos. Foi pensar ao contrário. Então o que é que ele fez? Basicamente a obra mais emblemática é o urinógo que foi virado ao contrário. Ele retirou a função e aquele objeto virou uma das obras de arte mais conceituadas em todo o mundo naquele âmbito, como é óbvio. E se nós formos ver ao longo da arte moderna, por exemplo, as diferentes vanguardas, chegam ao ponto em que as vanguardas acabam e temos depois toda uma mistura. Nós somos sempre convidados a terminar aquela obra. Então até que ponto é que o consumidor tem que ser a pessoa que vai terminar aquele modelo de negócio? É ele que vai intervir? É ele que vai criar? Isto vai nos levar, por exemplo, numa plataforma online, imaginem, eu consigo criar tudo aquilo que estou a fazer. Um exemplo muito simples, é um álbum fotográfico em que eu tenho os meus elementos, vou combiná-los, eu crio tudo. Eu, como o consumidor, é que tenho a liberdade de criar, eu tenho a liberdade de fazer. O modelo de negócio que está disponível naquela plataforma, neste caso na plataforma online, permite-me que eu crie a minha própria obra, neste caso o meu livro. Então até que ponto é que os nossos modelos de gestão permitem que o consumidor, que o cliente, seja o principal ator? Eu acho que esse é o grande desafio, é colocar o nosso cliente como o principal interveniente, o principal ator e ser ele parte integrante daquilo que nós estamos a vender. E se repararem, esta interatividade está cada vez mais presente nas plataformas online, de nós conseguimos criar os nossos próprios produtos com as nossas próprias assinaturas. A tal personalização, a tal customização, os sistemas à medida, desde o software, desde o vestuário, desde os produtos, os sabores, nós queremos os sabores à medida. E há aqui quase que um grito, eu gosto muito do quadro de um grito de Monk. E se pegarmos, e reparem, há uma frase do Príncipezinho, que é o essencial é invisível aos olhos, captar o essencial que é invisível aos olhos, pensar ao contrário, inverter os paradigmas, eu acho que claramente são os novos desafios da gestão. E colocar o cliente a terminar a obra, ou seja, ser ele quem vai assinar a sua obra. Se eu tenho uma obra minha, eu tenho um produto meu, eu tenho um software à minha medida, eu tenho um produto só meu. customizado, é um custo muito baixo. Acho que são os grandes desafios. Customização, virar do avesso aquilo que era uma verdade absoluta e que já não é, porque o mercado está em constante flutuação. Eu trouxe aqui um outro livro, que provavelmente todos conhecem este autor, o Daniel Pink. Ele tem vários livros, eu gosto tanto da nova inteligência como do Drive, e no Drive ele diz que a motivação deriva de três elementos. A autonomia, a autonomia de nós podermos criar algo, a mestria, ou seja, eu tenho autonomia e vou fazer algo que eu sei, e o sentido, o sentido de aquilo que eu estou a fazer. E isto leva-nos àquilo que eu acabei de referir, que é o cliente ser ele o principal interveniente. É como na arte do Dama, se eu não tiver o observador, a obra não ganha vida. Eu é que me dou vida, eu é que aciona a obra. E aqui é a mesma coisa, eu é que aciono o produto. Até que ponto é que eu consigo disponibilizar este tipo de ingressão no meu cliente. E eu acho que nós conseguimos fazer isto em tudo. Seja num sistema de informação, seja num serviço público, eu senti muito isso recentemente no hospital, seja numa empresa que fabrica peças, que vem do seu automóvel. Então, eu acho que é possível nós conseguirmos desenvolver todo este tipo de características em que o cliente é que vai acionar. É um sistema muito, como a gente diz no sistema Lean, da Toyota, é um sistema público. É o cliente que vai sempre puxar tudo. Eu não vou produzir para o mercado, o mercado é que vai puxar aquilo que eu vou produzir. Já era assim nos tempos da Toyota na década de 70, com os princípios Lean. E eu acho que o marketing tem que evoluir para captar aquilo que são as percepções e emoções dos clientes. Já não é aquilo que é visível, é aquilo que é invisível aos olhos. É captar essa essência, como dizia o príncipo Zinho, são poucos as perrinhas. E eu sinto isso. Ou seja, para nós desenvolvermos novos negócios, novos serviços e novos produtos. E trouxe aqui uma outra referência na criação de novos modelos de negócio. Eu adoro este livro. Como criar novos modelos de negócio. Existe até um app para o iPad que é muito viciante. São basicamente criar um modelo de negócio e novos blocos construtivos. Eu acho que nós lá na empresa somos completamente viciados. A gente vai nos desenvolver qualquer coisa, vamos pegar nos novos blocos construtivos e começamos a criar um modelo de negócio. Basicamente é qual é a proposta de valor, o foco no cliente, o que é que eu vou vender ao meu cliente, quais são os meus parceiros, quais são os meus canais de distribuição, quais são as minhas atividades-chave, quais são os meus recursos-chave, qual é a estrutura de custos e qual é o meu fluxo de rendimentos. Se eu conseguir estruturar estas nove peças e encaixá-las e integra-las e ter aquele fluxo contínuo entre elas, seja de informação, seja bens, seja de pessoas, seja principalmente de valor, claro, penso que é um exercício muito interessante, muito operacional, pelo menos nós utilizamos com muita frequência internamente na nossa própria casa, digamos assim, não só nos nossos clientes. Eu penso que é esta a mensagem que vos quero deixar passar, que o essencial é aquilo que é invisível aos olhos e criar um todo verdadeiro que a maior discussão não é das suas partes. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Obrigada. Obrigado.